A aldeia da meia praia De Monte Gordo vieram alguns por seu próprio pé Um chegou de bicicleta, outro foi de marcha a ré Quando os teus olhos tropeçam no voo de uma gaivota Em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota Quem aqui vier morar não traga mesa nem cama Com sete palmos de terra se constrói uma cabana Tu trabalhas todo ano na lota deixam-te mudo Chupam-te até ao tutano levam-te o cor cabeludo Quem dará que a gente tenha-lhe Agostinho a valentia Para alimentar a sanha, desganar a burguesia A Deus disse ao Monte Gordo, nada aprende ao mal passado Mas nada aprende ao presente, só ele é o enganado Oito mil horas contadas laboraram a preceito Até que veio o primeiro documento autenticado Eram mulheres e crianças, cada um com o seu tijolo Isto aqui era uma orquestra Quem diz o contrário é tolo E se a má língua não cessa, eu daqui vivo não saia Pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia Foi sempre a tua figura, tubarão de mil apagas Deixas-te o dado pendura quando na presa reparas Brasileções acabadas, do resultado previsto Brasileções acabadas, do resultado previsto Brasileções acabadas Mas não por vontade própria Porque a luta continua Pois é dela a sua história E o povo saiu à rua Mandadores de alta finança Fazem tudo andar para trás Dizem que o mundo só anda Tendo à frente um capataz Eram mulheres e crianças Cada um com o seu tijolo Isto aqui era uma orquestra Quem diz o contrário é tolo E toca de papelada Não vai e vem dos ministérios Mas onde fugirá os berros Ainda a banda vai na estrada É hahaha Que faziaAN Não vai e vem dosovan A Hoşçakos É Mah city Amém.